Oi amores, tudo bem? Mais um Make da Crise, começando por aqui. Olha só o tamanzinho da sacola de hoje. Então vocês já sabem que tem muita coisa pra gente testar no vídeo de hoje. Já vai clicando no like aqui abaixo. Se inscreva no canal também, caso você seja novo por aqui. E me siga lá no Instagram também, tá? Meu arroba é Camilinho. Pra quem ainda não conhece Make da Crise, é um quadro onde eu testo vários produtos baratinhos. E a gente vê aqui, ó, nas primeiras impressões se vale a pena ou não. Porque não adianta ser baratinho e não prestar, né? Loja parceira desse quadro é a Kissy Bijoux, que tem várias lojas físicas aqui em Londrina. Tem loja online também, então o link do site tá aqui na descrição, junto com o meu cupom de desconto. Meus amores, tem desconto lá na Kissy Bijoux. E a nossa loja parceira daqui, porque lá eles tem uma variedade, assim, enorme. Sempre tem as novidades das marcas. E o primeiro produto a ser testado hoje é esse Fix Makeup Plus, da Dalla Makeup. Que diz ser uma bruma fixante com extratos de castanha do Pará e chá branco. Menina, tem proteína aqui! A doida não pode ver uma castanha que já pensa em comer por proteína, né? Já diz aqui do ladinho, ó, produto vegano. Bruma fixante de maquiagem enriquecida com uma combinação de chá branco, castanha do Pará, rosa branca e depantenol, para aliviar e refrescar delicadamente a pele. Aumenta imediatamente a hidratação, enquanto confere uma luminosidade suave, que dá vício à pele e dá acabamento à maquiagem, ajudando na sua fixação e finalização. Pode ser aplicado antes da maquiagem, para promover a hidratação da pele, ou depois da maquiagem, para dar acabamento. Também pode ser usado como potencializador de sombras e iluminador. Menina, dá para ser usado com tudo então, né? Ele está R$18,50 e eu já amei essa embalagem toda brilhosa aqui. Tem embalagem aqui, é parecida com o Fix Plus da MAC, né? Hum, não tem cheiro nenhum. E hoje eu não passei nada aqui, nem hidratante, nem água micelar, que eu sempre aplico, né, antes da maquiagem, para realmente ver a eficácia desse produtinho aqui, tá? Esperei secar aqui e a pele está com um toque, assim, bem macio. E ela está com glow também, tá vendo? Olhando de pertinho aqui, parece até que tem brilho, gente, mas aqui não tem brilho. É muito louco. Parece que eu apliquei um hidratante, assim, bem potente, sabe? Ou até um olhinho, assim, na pele. É essa a sensação que eu estou sentindo, ó. Eu consigo sentir a bruma aqui nos dedos. Vamos ver como vai ficar isso depois. A base que vamos testar hoje é da Ricote. Olha, faz tempo que eu não testo a base deles, hein? Ela custa R$18,00, o que eu achei carinho, assim, para uma base da Cris, entendeu? Mas é uma coxinha de boa também, ó, 40ml. E aqui diz base líquida, hidratante, não oleosa, efeito natural. Ou seja, não é mate. Já dá um medo para usar nesse calor de Londrina. Mas ela disse que é não oleosa. Então vamos ver se isso confere. Tem um cheiro de talco, que, meu Deus, tipo assim, ao mesmo tempo que é gostoso, me dá um medo. Porque, às vezes, quando é produto assim, é porque não é muito de qualidade. Sabe quando eles colocam esse cheiro só para enfeitar? Eu sempre falo de cheiro, gente, porque é uma coisa que me pega muito. Eu levo muito em consideração se é cheiroso ou não o produto. Igual eu falei, às vezes o cheiro dele já vai me dizendo algumas coisas. Então por isso que eu sempre falo de cheiro aqui para vocês e que eu sei que muita gente também se importa com isso, né? Ó, fala que é líquida, mas ela é bem grossinha até, né? Ah, e a cor que eu escolhi foi a média. Não fala nada de cobertura ali, vocês viram, né? Olha só, adoro quando o produto me surpreende. Ela ficou bem sequinha aqui na pele, porque muitas vezes a base se desmate e fica muito mais oleosa que isso aqui, né? Então, cara, já adorei. A cobertura dela é bem levinha. Olha, minha olheira tá aparecendo bem aqui. Todas as minhas sardinhas também. E aqui diz efeito natural. Então às vezes é isso que ele quer dizer, que tipo assim, é uma base para o dia a dia. Uma base que dá uma coberturinha aqui, mas é aquela coisa. Então o que eu vou fazer é aplicar mais um pouco pra ver como fica. É, agora deu uma cobertura melhor aqui. Gente, tá muito sequinha na pele. Hum, mas eu fui passar a mão aqui, ó. Olha isso. Gente, eu passei a mão muito leve. Tá saindo da pele! Meu Deus. Tô bem feliz que ela tá bem... Gente, ela tá muito seca na minha pele. Olha isso. O glow que tá é da Bruma, que eu apliquei antes. Porém, me deu medo isso aqui. Já vou aproveitar o quê? Fazer o teste à prova d'água, que pelo jeito eu não tenho fixação. Ai, meu Deus, que medo. Ai, meu Deus, tá escorrendo tudo aqui na minha blusa. Pois é, né? Não precisa nem passar a mão por cima. Olha que meleca. Bom, nesse calor, eu amaria usar ela, porque ela é muito sequinha. Porém, escorrendo desse jeito não dá, né? Eu ainda vou ser teimosa e vou ficar com ela aqui o dia todo. Eu sei que vai escorrer, meu Deus do céu. Vou aplicar aqui de novo, então. E é o seguinte. Assista até o final pra gente conferir como ficou isso aqui. Temos corretivo da Dalla Makeup. Corretivinho vegano. O valor dele tá R$10,50. E olha que bonitinha essa embalagem, gente. A cor que eu escolhi foi a número 3. E só fala que é corretivo líquido. Não promete nada. Bom que essa base não deu uma alta cobertura. E a gente já consegue comparar aqui. Mais um corretivo para amar. Olha isso aqui, gente. Tá mega seco. Mega seco na minha pele. Isso que eu acabei de aplicar, tá? Ele já vai assentando e secando. Não vai manchando e saindo do lugar assim, sabe? Cobriu agora o que precisava cobrir aqui, ó. Da minha olheira. E ao mesmo tempo já deu uma iluminadinha. Que essa cor, ela fica um tonzinho mais abaixo que a minha pele. Então já dá esse efeito iluminado que eu gosto bastante. Espalhou aqui rapidinho com o dedo mesmo. Mano, muito aprovado, viu? Próximo produto é uma caneta para sobrancelha que é super diferentona. Diz que tem uma alta durabilidade. Que é tipo uma tatuagem. 24 horas à prova d'água. A cor que eu escolhi foi a 02 Brown. Tinha três cores lá na loja, tá? Ah, o valor dela tá R$10, tá? Olha só que bonitinha. Ai, que legal. Olha só. O pentinho dela imita os pelos, velho. Mano, então os pelos eles vêm daqui de baixo pra cima, né? Então é assim que eu tenho feito. Nossa, é muito pigmentado. Gente, ela é muito pigmentada. Então assim, tem que ser com cuidado, tá? Hum! Eu achei que ela fosse ser mais fácil de usar. Mas ela exige uma prática, viu? Ó, aqui por exemplo. Passei do limite, tá vendo? Ó, aqui ficou super torto. Então assim, quem já tem prática, sei lá, com fazer micropigmentação, mano. Vai achar isso aqui sensacional. Não é impossível. Então eu vou testar ela mais vezes. Vamos ver aqui, né? Se até no final do dia ela ainda vai estar tudo aqui intacta. Porque diz ter 24 horas de duração. A ideia é muito legal. E ela deixou bem preenchida do jeito que eu gosto. Ó, a minha cicatriz aqui, ela cobriu tudo bem facinho. Fora que olhando aqui de perto, você consegue ver os traçadinhos assim. Então parece que é o fio do pelo mesmo. Quem aí usa essa caneta? Me conte aqui abaixo. Agora temos uma paleta de sombras da Ruby Rose. O valor dela tá R$12,50. E aqui na embalagem, deixa eu ver se é no plástico. Ai, é na embalagem dela mesmo. Tem aqui, ó, o Rio de Janeiro. Então tem o Cristo Redentor. Tem o Morro. Mano, que massa, que bonitinho. Eu não reparei nas outras pra ver se cada uma era de uma cidade. E aqui o modelo dela disse a Passion. São 12 sombras e um primer. Então assim, a bicha é pequenininha. Mas olha o tanto de sombra que tem. Já que tem o primer, vou aplicar ele. É esse aqui do meio, ó. Ficar em toda a pálpebra. Até aqui abaixo da sobrancelha. Não tem cor pra iluminar. Ah, tem esse amarelinho aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Acho que deu. Vou começar o esfumado com esse marronzinho aqui. Achei que ele fosse ser bem mais clarinho na pálpebra. Aí depois disso, eu vim com esse lavanda. Meu Deus, eu tô com medo. Porque eu não gastei, gente. O que eu ia fazer? Eu só tô... Eu só vou fazendo, entendeu? Já vou vim com a cor mais escura da paleta. Que é esse azul aqui, ó. Maravilhoso. Ué. Ué. Por isso que esse azul não é tão pigmentado. Minha gente, o azul que eu achei que fosse ficar aqui super wow. Ele vai abrindo muito, ó. Na hora que você vai esfumando, ele vai... Estou indo embora. Pra não ficar essa coisa sem graça aqui, eu vou pegar esse marrom. Pra tentar dar uma escurecidinha aqui, nesse canto aqui, ó. Vou pegar aqui, aplicar um pouquinho no pincel. Vou pegar essa sombra aqui, que na verdade eu queria usar essas daqui de cima, que eu sei que daria muito mais certo. Porém... Vai ter gente que vai falar que eu sempre faço do mesmo, gente. Então vamos dar uma mudança aqui, né? Mas não tô muito confiante, não. Ainda bem que tem a desculpa do carnaval, porque isso aqui não ficou bom não, viu? Assim, essa sombra verdinha é bem pigmentada. Por mais que caiu bastante aqui na pele, mas consegui dar um jeito, resolver. E eu gostei da cor dela, só acho que é uma cor muito específica, né? Tipo, você não vai usar isso aqui em qualquer ocasião. O que cagou mesmo foi essa sombra azul mais escura que eu quis aplicar aqui. E que, gente, ela manchou muito. Vocês viram? Ela abriu muito. Então ela foi perdendo a pigmentação e não esfumou direito. Então ela ficou manchada aqui, manchada aqui. Então, assim, na hora que eu vi lá na loja, eu falei Mano, vai dar bom. Mas não sei, depois que eu testei ela aqui, não sei se eu compraria de novo. Quem me vê hoje não acha que eu sou doida, tá? Vou falar que é carnaval. Vou falar que isso aqui... Carnaval, querido! Não é de todo reprovado. A qualidade das sombras é boa. Só a do azul que deixou a desejar. Mas, no geral, é boa. E vamos terminar essa pele aqui. Olha só, temos mais uma paleta. Só que dessa vez é a paleta de iluminadores da Ruby Rose também. Essa paleta aqui já tem um tempinho. Mas eu ainda não tinha escolhido ela pra testar. Olha só que paletão. Custa R$35,00 e vem seis tons de iluminadores. Olha que lindo. Olha aqui os seis tons. Estou chocada com essas cores. Bom, eu acho que a que eu vou usar hoje vai ser a Galaxy. Que é essa segunda aqui. Que ela tá num tom, assim, bem diferente. Ela vai pra um rosê. Tem um toque de lilás também. Um pouquinho de bronze. E, menina, uma mistura doida, viu? E aí também vou pegar a bruma aqui, ó. Aplicar no pincel. Que já que é pra aplicar, a gente vai aplicar em tudo, né? Ficou manchadão. Manchadão. Estamos sem bruma mesmo, galera. Do outro lado aqui, eu acho que eu vou aplicar a de baixo. A Golden Planet. Por quê? Parece que ela ficou muito clara aqui na pele, né, gente? Eu, como sou bem morena, eu não gosto de iluminador muito claro, sabe? Aí, ó, desse eu já gostei mais. Tá vendo? Ele fica bem mais natural, só fica o glow. Agora, esse aqui, ele fica a faixa branca. Mano, olha isso. Que glow bonito! Brilha... Meu Deus, brilha muito. Vou aplicar um pouquinho desse Dream aqui por cima. Ai, eu me empolgo, gente. Eu quero aplicar tudo. Tudo na minha cara. Toma banho. Bebê esse iluminador. Nossa, velho. Fala sério! Muito bonito. Olha isso. E o legal é que essas outras cores aqui a gente pode usar pra outra coisa, né? Por exemplo, eu não gosto muito dessas clarinhas, assim, no rosto. Mas eu gosto muito de vir com elas aqui abaixo de sua dancela pra iluminar. Ou usar na pálpebra. Enfim, gente. Dá pra gente usar e abusar pra várias coisas. Robin Rose, hein? Eu arraso no iluminador. Fala sério. E aí, o batom de hoje é um batom da Belly Angel. Um batom nudezinho pra esse make-up aqui todo colorido. Ele tá R$9,00. Podia ser um pouquinho mais pigmentado. Tive que passar umas duas camadas aqui pra ele cobrir bem a boca. Mas a cor eu gostei bastante, gente. Olha que lindo, né? Eu amo. Esse são de marrom, caramelo. E eu acabei de aplicar e ele já tá sequinho na boca. Vamos ver a durabilidade, né? Inclusive, a durabilidade de toda essa maquiagem aqui. Até agora, a pele tá bem bonita. E olha, tá bem sequinha. Que permaneça assim, né? Até daqui a pouco. Tava esquecendo de uma coisa. Esse negócio aqui não fala que dá pra aplicar antes e depois. Estamos de volta. Agora já são 5 da tarde. Dá pra ficar um tempinho aí com essa base? Gente, me surpreendi, viu? Porque eu jurava que eu ia ter que gravar ela no meio do dia, tipo, escorrendo assim e tal. Nada aconteceu. Óbvio que ficou um pouco mais oleosinho. Mas, gente, não tá nada assim absurdamente. Então, olha. É uma base que me surpreendeu muito. Eu fico muito feliz quando as bases me surpreendem. Acredito que o fixador tenha dado uma ajudada também. Bom saber que o negócio vale a pena mesmo. E de resto, tudo ficou no lugar. O iluminador, a caneta de sobrancelhas. Não sei se dura realmente as 24 horas. Como não é pó, a gente sabe que ela não vai sair, tipo, se você passar a mão, se esbarrar. Ó, tá vendo? O batom saiu no centro onde eu comi. E assim, ele tá me incomodando. Porque sabe quando daí o que fica na boca forma umas camadinhas assim? Gente, tá me dando muita aconhinha. Eu ainda deixei ele na boca porque eu tinha que voltar aqui e mostrar pra vocês, né? Mas olha, se tô num dia comum, usando batom, eu já tinha tirado ele fazia tempo. E é esse o make da crise de hoje. Vários produtos ótimos aí pra vocês esbaldarem. Geralmente o pessoal faz isso lá no Instagram. Eu amo quando vocês me marcam que compram alguma coisa. Então, pode continuar, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo antes de sair do vídeo, tá bom? Me ajuda demais. E de se inscrever no canal aqui também. Beijão, meus amores. Tchau!